A natureza é a forma encontrada por Deus de nos conduzir para mais perto dele. E é por isso que em Quedas do Iguaçu, uma linda cidade no centro-oeste do Paraná, desenvolveu por iniciativa do Paroco da Cidade, Padre André, um lindo projeto envolvendo o turismo educacional e religioso. A Paróquia Imaculada do Coração de Maria está desenvolvendo esse projeto na Vila Residencial Saltosório. A Vila Residencial Saltosório é um lugar ideal para quem busca descanso, um refúgio encantador, um lugar bonito e silencioso. O objetivo do projeto é preservar elementos históricos e religiosos dos imigrantes poloneses, italianos, ucranianos e alemães. O projeto do turismo educacional e religioso surgiu na Paróquia em Quedas do Iguaçu como uma nova iniciativa, com a finalidade de resgatar a história cultural e de fé de nossos imigrantes. A capela conta com espaço adequado para exposições de um acervo histórico e cultural e assim contamos um pouco da história de nossos imigrantes. Lembrando que em nossa região essa iniciativa seria pioneira. Não existem outros espaços com o mesmo objetivo. E como isso vai funcionar? Como este turismo educacional e religioso vamos executar? Como já falei, o lugar é silencioso, bonito, propício para o descanso e o retiro. Queremos que a capela possa receber peregrinos E ao mesmo tempo que cultivem os santos de devoção dos pioneiros Aproximando a história da vida e da santidade dos grandes intercessores. É muito importante comentar aqui que a capela vai atender a comunidade local que poderá celebrar o culto dominical e celebrações de casamento, por exemplo. O objetivo é reavivar a fé da comunidade. Esta capela será dedicada aos santos padroeiros das pessoas dos países de origem Assim, da Polônia, da Alemanha, da Ucrânia e da Itália. Os dez ou mais santos destes países vamos colocar como padroeiros para apresentar a vida e a devoção. Entendemos que é um grande desafio fazer um espaço educacional voltado à apresentação dos elementos históricos da imigração europeia nesta região que conte a história de habitação, dificuldades, desafios e expectativas. Ou seja, pensando em exposições como a história do Paraná, história da imigração do sudoeste do Paraná, principalmente polonesa, italiana, ucraniana e alemã. E também a contribuição que tiveram para o desenvolvimento da região. Será um memorial que irá contribuir para um melhor conhecimento da história. Com certeza, é um projeto bastante desafiador, desde a parte do resgate dos fatos de cada povo que faz parte da imigração, como no investimento em reforma, preparação do material e material multimídia. As exposições, o acervo histórico, umas salas, também um espaço para receber os peregrinos, também receber os grupos, as escolas, as crianças, os jovens, preparar todo o ambiente que vai favorecer o conhecimento da história da imigração nesta região. Diante de anos sem utilização, a Capela Vila Saltosório estava em situação crítica. A reforma constitui uma limpeza, recolocação de piso, pintura e instalação elétrica. Será construído um museu com acervo histórico, que conta a chegada dos imigrantes e desta forma será uma grande contribuição cultural para a cidade. O projeto apresenta elementos históricos da imigração europeia na região, contando a história da habitação, as dificuldades, desafios e expectativas, pensando em exposições que narrem a história do Paraná. Mais especificamente, da região sudoeste do Paraná, principalmente dos imigrantes poloneses, italianos, ucranianos e alemães. E para isso, contará com um pequeno museu com acervo histórico doado pela comunidade. Este espaço educacional, ele irá contribuir efetivamente para um melhor conhecimento da história da nossa região, bem como nas questões de descendência e igualdade dos povos. Este espaço, ele também irá promover iniciativas, como convidar as escolas para realizar atividades ligadas ao conhecimento histórico de nossa região. O proveito do lugar é propício para o descanso e questão cultural, além de proporcionar aos moradores um local para celebrar culto, missas e casamentos. A importância da reativação da Vila Saltosório é um tanto quanto histórica. Essa vila já abrigou 17.600 habitantes, pelas informações que temos. Tivemos lá já duas agências bancárias, o Bamerindos na época e o Santander. Tivemos também um hospital, mas a grande importância da reativação com este projeto da Vila Saltosório é para os moradores. E não diria só os moradores como de Quedos de Iguaçu e os da Vila, como da nossa região toda. Sendo que a Vila já foi utilizada como um grande local turístico, que a nossa região oeste e sudoeste se utilizava. Até pouco tempo, antes de desativarem o hotel, esta vila era muito frequentada pelos médicos, principalmente de Cascavel, Francisco Beltrão, Pato Branco e, por que não, da capital também. Seguidamente, tínhamos excursões da capital do estado para passar um final de semana na vila. Grandes eventos aconteceram nesta Vila Saltosório. Encontros regionais de entidades discutindo o desenvolvimento, o bem-estar das pessoas. Então, é de fundamental importância, sim, esse projeto que a igreja também está trabalhando no sentido do santuário das migrações.